Saúde é o tema, especial coronavírus. Nesse vídeo eu vou mostrar como estamos fazendo a live do programa Saúde é o Tema e gravando remotamente. Você precisa instalar o Skype e fazer uma conta, precisa instalar o OBS e os plugins NDI para o OBS. Tanto o Skype quanto o OBS e os plugins são softwares gratuitos. Depois de instalar o Skype, se você já tiver uma conta, você vai abrir o programa. Vai aqui em cima, nesses três pontinhos do lado esquerdo da tela, perto da sua foto, e clique em Settings. Depois você vai em Calling. Aqui nos Settings da chamada tem a opção Advanced. Em Configurações avançadas de chamadas, você habilita o plugin NDI no Skype. Ainda no Skype, você pode criar um grupo. No caso do Saúde é o Tema, eu criei um grupo com esse nome e a cada semana eu adiciono os convidados no grupo. Assim, quando eu fizer a chamada, chama todo mundo que estiver no grupo de uma vez só. E aí, para criar um grupo, você vai em cima, no canto esquerdo da tela, clique em New Chat, New Group Chat, digita o nome do grupo. Depois adiciona os contatos dentro do grupo que você criou. Para gravar no Skype, você vai nos três pontinhos no canto inferior direito da tela e clique em Começar a gravar. Quando o Skype começa a gravar, aparece em cima da tela, do lado esquerdo, a indicação de que está gravando e o tempo da gravação. Para parar de gravar, é só clicar em Parar a gravação. O que foi gravado fica disponível no chat do Skype durante 30 dias. Aí você precisa salvar no seu computador. E para salvar, é só ir no chat do Skype. Com o botão direito, você clica em cima do arquivo e seleciona Salvar como. Tem que esperar o Skype fazer o download completo do arquivo para poder salvar. Se você fechar o Skype antes, o arquivo não é salvo. Quando você instala o OBS pela primeira vez, ele pergunta se você quer otimizar o programa para gravação ou para streaming. Você seleciona a opção e no caso da Rádio Paulo Freire, o OBS está otimizado para streaming. Depois você precisa instalar os plugins NDI do OBS. São dois plugins. O NDI Runtime e o NDI, que é o plugin, né? Na página do plugin tem explicando. É a página de plugins do OBS. É só procurar no Google, plugin NDI para OBS que vai aparecer. Quando o plugin está instalado, aparece no menu de ferramentas do OBS. Aí você pode colocar o Skype como fonte de uma cena. Você só vai ver a fonte do Skype se tiver uma chamada ativa. Como eu estou com o Skype fechado, não aparece aqui no OBS. Para o streaming da Rádio Paulo Freire e no Facebook, a gente usa a opção Active Speaker. Ou seja, vai aparecer no meu OBS só quem estiver falando. Quem assiste o streaming vai ver só quem está falando e não aquela tela dividida do Skype. Na configuração do OBS para o streaming, eu tenho duas cenas, basicamente. A primeira é a tela de espera. A segunda é a tela do programa Saúde ao Tema. A logo da Rádio Paulo Freire está numa cena também, caso aconteça algum problema durante a live. Na tela principal do streaming, tem a fonte do vídeo, que aparece como fonte NDI. Em cima do vídeo tem a máscara com as marcas da rádio e do programa. E mais arquivos de texto com tema e data. E mais arquivos de texto também com os créditos das pessoas que estão participando do programa, que eu vou colocando no ar ou tirando a visualização quando necessário. E a cartela final, quando a apresentadora fala os créditos do programa. Que aí também fica sem visualização e quando ela começa a ler os créditos finais, eu coloco a visualização da cartela e a cartela aparece no ar. Por que eu deixei aqui nessa cena, essa cartela final? Porque a fonte do áudio é o Skype. Sendo que, enquanto a apresentadora está falando os créditos, eu coloco a cartela em cima e se eu criasse uma cena à parte só com a cartela final, quando eu fizesse a troca, eu perderia a fonte de áudio. Quem está participando do programa se vê na tela do Skype assim. Já quem assiste pelo Facebook vê isso aqui.